Quem vem fazer check-in comigo no verão? Eu amo misturar minha paleta de sempre com estampas geométricas e pontos de cores vibrantes. Minhas apostas, looks frescos, sorriso no rosto, vem ver o que escolhi. Peça única, peça tudo. Que tal o vestido nas cores que eu mais amo na vida? Quem me conhece sabe. Essa estampa de curvas traz leveza e um super movimento. Com esse lookinho, eu vou da praia a festinha com as amigas. Mais um vestido, sim. Na minha mala de verão tem muitas opções deles. De cor vibrante, o que eu adoro nesse modelo é o babado amplo na barra e a alça fina. Combinei a sandália com o mesmo tom, tô pronta pra noite. Protagonista do look? Temos. Olha essa calça com estampa de ondas que traz essa energia bem marítima, né? Combinando essa camisa, dá um efeito quase monocromático. Nos pés, uma sandália com amarração e na boca, um bom batom. Para as ocasiões que pedem um look mais casual, que tal a combinação de calça reta, de cintura alta com top? O tecido fresco é o equilíbrio perfeito com jeans. Com um saltinho nos pés, vai ficar super elegante. Um belo conjunto monocromático é a escolha certa. E pra trazer cor pra vida, vamos com esse verde super vibrante. Eu adoro fazer o combo calça, camisa e top. Foco no detalhe desse canelado. Muito chique, né? Listra é hit. A estampa que não sai da moda, ganhou um tom de azul e eu amei. Vem comigo com essa dupla de sucesso. Camisa e shorts e, claro, um topinho por baixo. Gostaram? Música 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 Legenda Adriana Zanotto